Olá! Eu acabei de acordar. É seis da manhã. Ainda tá escuro. Ainda tá noite. E eu estou gravando. Porque vai ser o meu primeiro dia de aula na faculdade. E pode parecer bem infantil, mas eu vou filmar. Porque assim como eu no momento, muita gente não sabe como é entrar na faculdade e como é que é um primeiro dia de aula na faculdade. Então vamos lá, passo a passo. Eu preciso me maquiar. E me trocar. E comer. Beijos! Acompanhe. Não faço ideia de que usar no meu primeiro dia de aula. Coloquei essa roupa. Porque, sei lá. O primeiro dia de aula em qualquer lugar que você não conhece ninguém, é importante você causar uma boa impressão. A minha roupa não fala nada sobre mim. É uma roupa neutra. É mais branca e preta. Então tá bom. Tá legal. Ai, eu tô desesperada. Eu tô desesperada. É bom. Vamos lá. 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 Gente, esse é o banheiro da universidade. O espelho é horrível. Tem essas manchas. E a minha sala é em frente ao banheiro. E adivinha só. Ela é número 7. Essa é a sala. Esse é o lugar que eu escolhi para sentar. É a penúltima carteira encostada na parede. E essa é a visão que eu tenho. A sala não é bonita. Achei muito feia. Inclusive aqui. Ivana. E uma coisa que eu chorei de rir. Tem cola na parede. Tipo, onde você olha tem cola. Juro. Você olha e tem cola. Gente, eu vou ser dessas. Dois dias lá. Tem cola. Esse é meu local de intervalo. Amei. Esse é a Vanessa. Amei também. Agora é 11 horas. Eu já estou indo embora. Porque está tendo trote, como eu disse. E eu não quero participar. Porque eu vim de calça branca. Eu não quero que jogue em tinta na minha casa. Eu vou fazer bebida alcoólica. E eu estou dirigindo. Não pode. Vamos meio metro. Muito legal as pessoas aqui. Vendo que eu estou com uma câmera para lá e para cá. Aliás, ninguém sabe que eu faço vídeo aqui. Achei super interessante. Não mais interessante que essas esculturas na parede. Meio metro. Essa é a sua mochilinha para ir para a Facul. Que bonita a tendência. Para quem estava em dúvida. Eu vou fazer publicidade e propaganda. Olha gente. Tem esse negócio no meio do corredor. Aí você entra. E está com uma mulher pelada. Essa é a faculdade, meus queridos. Socorro. Esqueci meu caderno. Nem usei ele hoje. Esqueci. Estou voltando para ganhar. O look do dia. O caderno está aqui dentro. E agora está 30. Vem? Vamos chamar algum tio. Tio. Olha como meu carro está longe. Começa aqui a caminhada. Aí você anda mais um pouco. Ah, você está apertando tudo. Aí você anda mais. Aí você filma a Vanessa. Vai até lá. Aí você anda mais um pouco. Calma que eu vou dar um zoom. O meu carro. É aquele lá. Lá na frente. Queridos, esse é o meu carro. E essa é a árvore. Eu mal cheguei. E fiz isso no meu carro. Raspei na árvore. Não vi ela. Acontece, né? É o sono. Tô bonita. Tô linda. Ela vai me dar. Ela vai me dar. Ela vai me dar. Obrigado. Não tem ninguém na nossa sala. Compreendo amizades. Acabei de chegar em casa. E não esquece de clicar em gostei. Se você gostou desse vídeo. Porque não foi fácil gravar o dia inteiro. Me arrumando para a faculdade. E indo para a faculdade. E voltando da faculdade. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E que sirva para quem vai começar a faculdade. E não sabe como é que é. Não é tão legal. Meus dois últimos vídeos estarão aqui. E... E minha bateria acabou de novo. Mas é isso aí. Beijinhos. Tchau. Tchau.